Bom dia, gente. Pelo que você está vendo hoje, gastronomia espanhola, tá? Estou na minha praia, estou na minha área, assim, do que gosto, né? Minhas origens. E tenho muito prazer em receber um chefe que comanda essa especialidade aqui por Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Vou trazer comigo aqui, Joaquim, venga, hombre. Olha, gente, tudo bem, Joaquim? Tudo bom. Tudo bem? Encantado em ver um pouco da gastronomia espanhola sendo difundida e executada aqui em Campo Grande, tá? Você é espanhol mesmo, né? Espanhol. Está aqui pelo Mato Grosso do Sul, trabalhando, fazendo boa comida. Quanto tempo, Joaquim, na gastronomia espanhola? Agora vamos fazer um ano. Um ano, sim. Não, mas você, você, Joaquim, mexendo com a gastronomia espanhola a vida inteira. Você nasce com isso. Muito bem. A vida inteira. Você é de que região da Espanha, Joaquim? Eu sou da região de León. É a parte norte. A parte norte de Espanha. O que hoje nós vamos preparar para o nosso telespectador aqui do SBT? Bom, hoje eu quis trazer um prato para o público de Campo Grande, né? Um prato bem tradicional e rústico que fazemos lá no norte da Espanha, na região da Astúria, a base de jamão. E é um bife, é uma carne receada, né? Que vamos recear com um queso curado, com um pouquinho de gorgonzola e com o próprio jamão serrano. E o que é o jamão serrano? O meu telespectador, ele não sabe. Nós temos aqui o jamão para que você veja, né? E o Joaquim vai falar um pouquinho sobre esta iguaria, que é fantástica. No primeiro lugar, eu gostaria de definir a diferença entre o jamão serrano, ibérico, em este caso, um jamão ibérico, e o presunto de Parma. Sim, são dois exatos. Que muitas vezes dá muita confusão. Não a mesma coisa, um presunto de Parma. Uma pergunta. Este não é o presunto de Parma. Não, por favor. Tá bom, vamos à explicação, olha. É um jamão ibérico. E a diferença entre o ibérico e o serrano tem também uma diferença. Mas tudo bem, este é um jamão ibérico. Um presunto de Parma é um jamão que vem com uma procedência da Itália. Da Itália, entendi. Pronto. Partindo dessa base... Parma é na Itália. Parma, efetivamente. Uma região italiana. E o nosso jamão é de onde? É de Espanha e outra coisa. É uma outra variedade de porco. É outra raça de porco. Não é um porco rosa que estamos acostumados a ver, né? É um porco cinzento, quase negro. É uma variedade específica de porco. Como podemos diferenciar se vamos a comprar um presunto de Parma ou um porco ibérico? Como fazer? É a unha. A unha é negra. A unha é uma das principais características para saber que estamos comprando um porco ibérico. Esta unha que temos aqui. Aí tudo bem, temos porco cien por cien ibérico, cinquenta por cento ibérico, vinte e cinco por cento ibérico. Mas esta unha, este cor da unha, nos vai diferenciar. Entendi. O corte dele é diferenciado, Joaquim? O corte é diferenciado também. Tem como você tirar uma lasquinha para a gente mostrar? Por favor, sem nenhum problema. Bom, no início aproveitamos a própria capa de pele dele, né? Com a gordura, para cobrir o jamão, para ele não secar. Você utiliza a capa que tirou de início, vai utilizando sempre para guardá-lo, né? Para guardá-lo. Para ele não perder essa cremosidade própria da gordura, né? Natural do jamão. Então cobrimos com a própria capa, né? Ah, se nota que ele fica úmido. É, gorduroso. É, gorduroso. Não perde a umidade dele, né? Aham. Ok, vamos lá. Aí para cortar, bom, precisamos de uma faca elástica, comprida, que se chama faca jamonera. Sim. Em si. E a questão do corte tem que ser um corte bem fino. Se podemos fazer de um milímetro, melhor que fazer de dois milímetros. Quanto mais fino e transparente o corte, melhor. Nossa, que beleza. E sempre tentando, perdão, pegando um pouquinho da carne e um pouquinho da gordura. Posso provar isso? Por favor. Me falta um bom vinho, agora. Me falta um bom vinho aqui, né? Está faltando um vinho agora. A ver. Que sabor fantástico, Joaquim. Olha, gente, é algo que você não comeu nunca, pode ter certeza. O defumar dele é diferente, ou descanso, não sei como, mas é bom. Posso te explicar um pouquinho rápido? Eu gostaria. Não, a principal diferença destes animais, embora eles morarem na liberdade, né? Eles se alimentam só de castanha. É a alimentação do porco. É uma alimentação à base belota. É uma castanha produzida por asinheiras, por carvalhos. Então, eles moram em dehesas, que são chácaras. É o nome que se usa lá. E moram comendo essa castanha. Eles adoram essa castanha. É um manjar para eles. Não sei se você está compreendendo aqui. A diferença mesmo, como quem está explicando, é a alimentação, viu? São as castanhas nativas daquelas chácaras que tem, onde são criados os porcos aí dessa delícia. E deve ser grande, gente, ó. Bom, depois dessa aula maravilhosa aqui de Ramon, você aprendeu também. Aprendi várias coisas. Eu não sabia da alimentação. Nós vamos para os comerciais e, na volta, vamos mostrar os ingredientes desse prato de hoje. Está certo assim, Joaquim? Está certo, perfeito. Vamos faturar? Vamos lá. Vamos lá. A gente já volta, gente. Não sai daí que o programa de hoje está super interessante. Show de bola. Pessoal, nós estamos de volta. Para você que ligou a sua televisão agora, eu estou hoje aqui com o chefe espanhol Joaquim Díez Villanueva. Está fazendo um prato com Ramon para nós hoje. Um prato muito bacana. E eu quero que você acompanhe, porque essas oportunidades de aprender pratos diferentes, é só aqui mesmo no Forno e Fogão, tá? E na boa companhia de bons chefes e pessoas que estão aí imbuídas em ensinar e fazer bons pratos. Que lidar com comida não é assim tão fácil, né? Requer uma... Como que eu vou dizer assim? Um amor pela gastronomia. E eu acho que é tudo que o Joaquim tem e que está me demonstrando aqui. Estou feliz de estar aqui com você, viu? Também. Muito bom, Rafa. Estou tendo uma aula também, conhecimento de um outro prato. Vamos para os ingredientes, Joaquim? Por favor. Vamos lá, vem comigo aqui. Vem para os ingredientes. Olha, os ingredientes que vamos usar hoje para fazer o cachopo. Vamos usar um queijo curado, tipo manchego. Vamos usar um pouquinho de gorgonzola também, para receio do bife. Vamos usar jamão, jamão ibérico. Aqui vamos passar para uma carne da sua preferência, com um corte tipo borboleta, para poder recear a carne. Se queres mostrar, pedimos ao nosso açouguero que corte em borboleta, para poder fazer a receada. E depois vamos, com a carne receada, fazer uma milanesa. Uma milanesa de farinha. Primeiro passar a carne da farinha. Depois no ovo mesido. Farinha e rosca, para poder levar para fritar. Aí o acompanhamento que vai ser de nosso cachopo, vai ser de uma batata frita e um pimentão assado. Com isso, temos o nosso prato de hoje. Temos o nosso prato de hoje. Olha gente, está fantástico, você observou. A carne você escolhe de sua preferência, você pode escolher aí a carne do seu gosto para bife, né? A grande importância desse prato do Joaquim, são os ingredientes e a forma que ele vai conduzir, que ele vai fazer o preparo. Joaquim, antes de nós irmos para a cozinha, me dá uma esclarecida aqui. Você falou da alimentação dos animais para ter esse jamão. Mas tem uma coisa muito importante que eu quero perguntar para você se procede. A maturação, o tempo de descanso, que é super importante. Eu queria que você explicasse isso para o meu telespectador. Bom, o tempo de cura, de maturação, de cura que falamos lá é tão importante como a própria alimentação. O tempo de cura de um jamão pata negra vai ser um mínimo de 24 meses, dois anos, até o máximo de as grandes reservas de 60 meses. O normal para encontrar um produto de boa qualidade vai ser 36 meses de cura. Estamos falando de três anos, que fica em uma aldeia, em galpões de cura, né? Que fica com uma temperatura gelada, né? Por isso que também precisa de uma região que tenha um clima mais frio. Importante isso que ele falou, não é câmara fria, gente. É a temperatura natural do local, tá? É como nós temos aqui o Rio Grande do Sul, que tem a sua temperatura típica, ali gramado. É aquela temperatura X na Espanha também. O local onde é curado esses jamones, né? São lugares frios. Mas, olha, show de bola. Perfeito. Coquim, cozina. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, eu quero que você nos acompanhe. Nós vamos lá para a cozinha. Ele vai fazer devagar, tá? Bem devagar, para que você possa aprender, né? A fazer esse prato delicioso. Estou muito contente, porque estou levando a você o conhecimento desse produto, que é típico da Espanha. E tem aí uma dificuldade em fazer, em preparar, porque é difícil, não é fácil, não. E hoje eu tenho em mãos aqui e posso mostrar para vocês esse trabalho. Vem comigo. Vamos para a cozinha, Joaquim? Vamos. Vamos nessa, então. Vamos. Vamos bater a carne para abrir um pouquinho ela, deixar um pouco mais macia, tá? Bom, agora vamos a colocar um pouco de tempero na carne, de sal e pimenta, para salpimentar a carne. Esse tempero seu é o sal com pimenta do reino, seria isso? Isso mesmo. Já deu isso uma mistura, né? É uma proporção, dois terços de sal e um terço de pimenta. Ok. E isso para dar um toque, porque o jamão, o queijo já tem sal, né? Então, tampouco vamos colocar muita, muita sal. Gente, a carne temperada, o chefe está dando uns cortes mais no jamão para nós prepararmos o recheio para você. Eu tenho um recado, mas eu já estou de volta, eu não quero que você saia daí. Já voltamos. Há mais de quatro anos, a Douranatos do Brasil Limitada é distribuidora exclusiva do chá amargo original, aquele que eu tomo há mais de quatro anos, do laboratório da Natural Ervas. O chá amargo está com uma super novidade. Chá amargo na versão berinjela e vitaminas. Acelera o metabolismo, permitindo o emagrecimento e controlando as taxas de colesterol e triglicérides. Para você que tem dificuldade de tomar o chá por conta da amargura, experimente o chá amargo sabor hortelã e menta. E a versão gold, com 12 ervas, o único com registro no Brasil, com essa quantidade de ervas. Entre elas, espinheira santa e perroxo e capim limão. Você também encontra o amargo original em cápsulas. Tome duas cápsulas três vezes ao dia. Douranatos do Brasil Limitada, a sua distribuidora da amargo original da Natural Ervas. Você encontra o chá amargo nas principais farmácias de Dourados e em todo o estado. Exige o melhor. Troque de farmácia, mas não troque o amargo original da Natural Ervas. Olha gente, estamos de volta. Agora o chefe vai rechear e empanar para você. Estou gostando muito da matéria, hein? Vamos lá! Não tem uma ordem de preferência, né? Primeiro, vamos a colocar o queijo curado, né? Vamos a colocar uma camada que cubra a carne do queijo curado, né? Bem fininho também as fatias, né? Bem fininho, é. Bom, aqui também há um gosto, né? Se a pessoa vai gostar com mais queijo, menos queijo. Hay que saber que o queijo curado é mais salgado, né? Que um queijo mozzarela... Então, tampouco colocar em excesso para descer melhor o prato. Tem que estar tudo em umas medidas justas, né? Então, como dar uma camada que cubra a carne... É, você lembrou bem, chefe, o sal está presente nesse prato já no próprio queijo. E o próprio ramon também, que é a base de todo esse prato aí, é o sabor diferenciado que vai ter. Já também tem bastante sal, né? Tem sal, tem sal. Vamos saber, vamos, a cura dele é sem sal, né? Então, é uma carne que já tem um toque salado por si. Primeira camada, bem fininha o queijo, está bonito. E agora, chefe? Vamos pegar um pouquinho a gorgonzola e colocar dentro da carne. Eu gosto de colocar um pouquinho para potenciar o gosto ainda mais de tudo, de a carne, do queijo. Mas, como veis, bem pouquinho, porque depois quando vamos picar ele... Tudo comedido, né, chefe? Tudo comedido, ele vai desfazer, né? E vai espalhar assim por acima de tudo, então não precisa ser muita quantidade também. Só umas bolinhas de gorgonzola e pronto. Agora vamos a ir com a parte do jamão, o jamão ibérico. Vamos pegar também uns pedacinhos do jamão ibérico e vamos a ir cobrindo o queijo curado e o queijo gorgonzola. Chefe, esse prato é a criação sua? Não, não, não. Esse é um prato tradicional do norte de Espanha, da região de Astúria. De Astúria. De Astúria. Se chama cachopo asturiano. Cachopo asturiano. E tem hoje em dia umas variantes de outros receios, né? De gorgumelos. Mas esse é o típico, é o que... É, esse é o que vamos fazer, o tradicional. O tradicional, exato. Aham. Esse vai ser o cachopo tradicional. Ok, chefe. Pronto. Prontito. Agora, temos isso por aí. Agora, simplesmente, com nossa carne em corte borboleta, vamos fechar, né? Não tem problema que ela tenha ficado um pouco aberta, nada, porque quando faça o milanesa, né? Ela vai fechar tudo, vai deixar tudo bem fechadinho. Agora, por último passo, vamos pegar uns palitos pequenos, uns palitos de dente, para poder ir fechando a carne. Para não abrir, né, chefe? Para não abrir. Só para dar uma assegurada. Ah, o que você trança ele? Isso. Beleza. Você faz aqui, tal, para fechar os dois lados, de um lado e outro, da carne, né? Chefe, esse prato, duas pessoas comem farto, hein? Comem, comem. Muito, comem muito bem. Aqui estamos vendendo ele, exatamente, falando para duas pessoas, né? Agora que já temos o bife fechado, vamos ir à parte do empanado. Primeiro, vamos pegar ele, vamos passar pela farinha de trigo, por os dois lados. Olha aí, gente, ele vai colocando a farinha, com calma, não adianta ter pressa num prato artesanal como esse. Tem que colocar toda a farinha certinho, né? Farinha de trigo. Agora vamos passar por ovo. Ok, já passaram pelo ovo e agora foi para a farinha de rosca. Agora já está empanado. Temos o empanado perfeito, tá? Próximo passo, chefe. Fritar ele. A fritura do óleo é bem importante. Tem que estar em uma temperatura de mínimo, uns 160 graus, 160 graus. Ou como referência, no momento que o óleo começou a soltar um pouquinho a fumaça, está no ponto perfeito para fritar, tá? Quanto tempo, chefe, de fritura, hein? Olha, três, quatro minutos. Porque o que acontece com essa fritura? Vai criar uma costra, esse golpe de calor, vai selar tudo. Vai selar, sim? E vai cozinhar com o calor que fica dentro dessa costra selada, da milanesa. Entendi. Então é muito importante que esteja quente para que esse golpe de calor que visto, esse cebollar, né, de óleo, vai selar a carne e vai deixar ele bem fechado. Olha, gente, é uma questão de selar a carne, como o chefe está falando. Esse golpe que é dado, olha aí, já selou a carne e esse calor dele é o que vai cozinhar. Você vê que tem que ter uma habilidade, como o chefe tem ali, para poder lidar com isso, né? Olha lá, que beleza, gente. Gente, enquanto o chefe está fritando, eu vou para os comerciais, mas antes eu tenho um recado da Copacol para você e nós já vamos estar de volta. Não sai daí que esse prato vai ficar magnífico. Show de bola. Quem aqui não gosta de um churrasquinho? Eu adoro. E para ficar ainda melhor, o que não pode faltar é a linguiça Copacol. Super saborosa, feita com ingredientes de primeira. Eu já sou consumidor e conheço bem a qualidade e o sabor dos produtos. Por isso, quando vou ao mercado, eu não abro mão da Copacol, porque eu confio. Agora você já sabe, na hora de reunir a família, os amigos, para saborar um bom churrasco, tem que ter linguiça Copacol, para quem é apaixonado por sabor. A Copacol para mim é saborosa, fresquinha, parece que eu fui lá, pesquei. Como é que diz? É... Esse frango desfiado... É bom, né? É crocante, sequinho e é muito fácil de fazer. Mãe, tô na TV. Quando o consumidor faz propaganda, não tem erro. Experimente. Copacol, apaixonados por sabor. Tudo isso, bom demais. Olha, nós estamos de volta. Tô muito contente mesmo de estar na companhia do chefe Joaquim, né? Fazendo um caciopo? Caciopo asturiano. Asturiano? É o que vocês viram acontecer hoje, né? Tá tudo pronto, ele vai terminar a montagem. Espero que você tenha gostado da aula que o Joaquim nos deu aqui, né? Pode complementar o prato chefe com as batatas? Sim. Vamos lá. Vamos agora simplesmente para o acompanhamento, né? Tá lindo o prato. Posso dizer pra você que com um visual espetacular, né? Colocar uma batata frita. Ok. Ok. E vamos finalizar com uns pimentos assados, né? Ah, são pimentões assados com óleo de oliva? Com óleo de oliva. Ok. Aqui é tudo com óleo de oliva. Aqui no Pata Nebra. A culinária espanhola merece realmente o óleo de oliva bom, né? Oliva é uma assinatura da Espanha, né? Opa! Aqui colocamos uns pimentos, né? E é para finalizar ele. Que lindo. Muito bonito. Chefe Joaquim. Pronto. Opa! Prato pronto, montado? Prato pronto. Olha, ficou lindo, mas o chefe vai complementar aqui. Dá uma olhada. É só para acompanhar que colocamos mesmo aqui nos restaurantes um mollín de uma crema de champignon. Um creme de champignon, né, gente? Um creme de champignon. Muito dez. Olha, dá uma olhada como ficou lindo esse prato aqui, gente. Bom, gente. Gente, como você viu, hoje foi uma amostra, um pouquinho da amostra da gastronomia espanhola, o qual vim as minhas raízes e fiquei muito feliz em estar tratando com o chefe Joaquim. Perfeito o prato, tá? E gostou? Se você gostou, pode entrar aí no YouTube e ver a receita do chefe Joaquim, né? Pode entrar na nossa página do Facebook também. Você vai encontrar essa delícia que ele preparou. Chefe, vamos provar? Por favor. Vamos lá. Estamos demorando já. Vamos lá. Nossa, que delícia. Olha o cheiro do ramon. É fantástico, sabe? Chefe, que delícia. Posso te dizer que tá perfeito o prato. Chefe, queria que você desse uma dica ao acompanhamento batata, se tiver um outro acompanhamento. Olha, acompanhamento, mesmo a batata, o pimentão assado, que acompanha perfeito o pimentão vermelho assado à carne. E como não, para harmonizar, um bom vinho, um tinto, né? Um tinto. Um tinto. E se for de uva tempranillo, ainda melhor. Chefe Joaquim, quero te agradecer por ter abrido a porta da sua casa para a minha equipe, para o Forno e Fogão. E parabéns. Eu finalmente encontrei alguém mostrando a gastronomia espanhola com bastante eficiência, viu, gente? Nota 10. E nós vamos nos encontrar mais vezes, chefe. Por favor. Algo mais nós vamos fazer. Comida. Vamos estar juntos. Mas na primeira é muita. Olha, gente, não posso deixar de fazer um agradecimento especial para a Kamala, que abriu as portas da casa, né? Para nós. Esposa do meu irmão e amigo aqui, Joaquim. Hoje tive uma aula da gastronomia espanhola, estou muito feliz, tá? Gracias, gracias, hombre. Por favor. E que venga, pero que venga em forma de bifes, né? Por favor. Vamos lá, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.